Alô, bom dia! Temos início à décima sessão do sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.0007.15.2022.71. Revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão relativos aos empreendimentos licitados, com data de revisão em julho de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.000.25.2021.31. Requerimentos administrativos interpostos pela Parnaíba, geração e comercialização de energia SA, e pela Parnaíba 2, geração de energia SA, com vistos à desconsideração da apuração de indisponibilidades em usinas do complexo termoelétrico do Parnaíba. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3. O item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.000.38.69.2021.34. Sortiado ao diretor Sandoval de Arulio Feitosa Neto, na 32ª sessão de sorteio público ordinário de 2021. Item 3. Processo 48.500.000.6.359.2017.32. Recursos administrativos interpostos pela Argo Transmissão de Energia SA, em face do despacho 193.2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Esse então foi o diretor Sandoval. Item 4. Processo 48.500.000.19.37.2021. Recursos administrativos interpostos pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA, em face do despacho 3.107.2021, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SCRT. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. Processo 48.500.000.62.34.2014.60. Recursos administrativos interpostos pela Triunfo Energia LTDA, em face do termo de intimação nº 3.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SCFG. Diretor Sandoval de Arulio Feitosa Neto. Item 6. O diretor Sandoval de Arulio Feitosa Neto não passará do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de admissão anel nº 1. Item 6 são os processos 48.500.000.2.81.2019.12. e 5.265.2019.16. Pedido de Reconsideração interpostos pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, e pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletro-Vais CGT Eletro-Sul, em face da Resolução Autorizativa 11.200.2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. O diretor Sandoval de Arulio Feitosa Neto não passa parado do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 7 é o processo 48.500.00.26.92.2019.34. Pedido de Reconsideração interpostos pela Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S.A. em face do despacho 443.2022. Diretora Elisa Bastos Silva. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa parado do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8 é o processo 48.500.00.29.34.1999.01. e outros. Pedido de Reconsideração interpostos pela Gera Oeste e Usinas Elétricas do Oeste S.A. em face do despacho 362.2022. O sorteio. Diretor Sandoval de Arulio Feitosa Neto. O item 9 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.11.88.2022.12. Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na oitava sessão de sorteio público-ordinário de 2022. Tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 9 é o processo 48.500.00.11.88.2022.12. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interpostos pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e AAB Solar. Com vista ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico dos pedidos de alteração da data de contratação do uso no ambiente do contrato de uso do sistema de transmissão custe já afirmado. Esse, então, para o diretor Elvio. Item 10. Processo 48.500.00.15.15.2022.36. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interpostos pela Casa Pronta Móveis LTDA com vistas à continuidade do fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP. Diretora Elisa Bastos Silva. O item 11 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.07.79.2022.72. Sorteado ao diretor Sandoval de Arulio Feitosa Neto na sexta sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o achegado 4º da norma de organização anel nº 18. O item 11 é o processo 48.500.00.07.79.2022.72. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interpostos pelas empresas Sol do Sertão OB1, NG Solar SA, Sol do Sertão OB2, NG Solar SA e Sol do Sertão OB3, NG Solar SA, com viso ao pagamento de ressarcimento pelas restrições de geração impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse, então, foi o diretor Sandoval. O item 12 é o processo 48.500.00.29.90.2017.62. E outros, autorização para as empresas Enel Green Power, Novo Lapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, implantarem e explorarem sob o regime de PI. As central geradoras fotovoltaicas, Novo Lapa MP 1 a 8. O item 13 é o processo 48.500.00.28.79.2015.12. A autorização para a central fotovoltaica Assu 1, LTDA, Assu 2, LTDA, Assu 3, LTDA e Assu 4, LTDA, implantarem e explorarem as central geradoras fotovoltaicas Assu 1, 2, 3 e 4. O item 14 é o processo 48.500.00.21.50.2021.86. A autorização para Uruassu, Açúcar e Álcool, LTDA, implantarem e explorarem a usina termoelétrica Uruassu, Açúcar e Álcool. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 15, processo 48.500.00.22.29.2004.18. A autorização para LASA, Lago Azul, SA, implantar e explorar a central geradora termoelétrica Lago Azul. O diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16, processo 48.500.00.56.56.2020.66. A autorização para Ipiranga Bioenergia Descalvado, SA, implantar e explorar a usina termoelétrica Bioenergia Descalvado. Diretora Elisa Bastosil. Item 17, processo 48.500.00.15.18.2022.70. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Desapropriação, em favor da EDP, Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A. As áreas de terra necessárias à implantação da subestação Nova Zelândia. Diretora Elisa Bastosil. Diretora Elisa Bastosil. Item 18, processo 48.500.00.63.59.2021.19. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Desapropriação, em favor da BRE 4, Implantação de Sistemas de Transmissão Elétrica Sociedade de Propósitos Específicos, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Dias Macedo II. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 19, processo 48.500.00.15.14.2022.74. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da ENEL Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Complexo Industrial do PSEM, para a CURU 2.C.6. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20, processo 48.500.00.14.36.2022.25. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Arroio do Meio Imigrante. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 21, processo 48.500.00.12.78.2022.11. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da Ventos de Santo Ubaldo Energias Renováveis S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Novo Horizonte Sol do Sertão. Diretor Sandoval. O item 22 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.56.20.2021.63, sorteado da diretora Elisa Basso Silva, na 8ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. O item 22 é o processo 48.500.00.7.56.2022.68. Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da Car Power Ship Brasil Energia LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UTE Car Key 3, subjetação Zona Oeste. Esse, então, foi o diretor Elisa. item 23, processo 48.500.00.5272.2021.24. Adição do anexo 3 à Resolução Autorizativa 10.977.2021, que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fim de Desapropriação e de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da EDP, Espírito Santo de Distribuição de Energia S.A. Dê o sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 24, processo 48.500.00.420.09.2020.90. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 9.137.2020, que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fim de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da EDP, Espírito Santo de Distribuição de Energia S.A., das aulas serão necessárias a passagem da linha de distribuição Santa Maria Fazenda Gandu. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 25, processo 48.500.00.7.02.2018.16. e outros, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente às melhorias e instalações de transmissão sob responsabilidade da Furnas Centrais Elétricas S.A. Diretor Sandoval de Arojo Retorza Neto. Item 26, processo 48.500.00.16.19.20.24.1. Transferência da concessão regida pelo contrato de concessão nº 20.2012, mediante incorporação da transmissora Sul-Litorânea de Energia S.A. pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a Eletrobaísse CGT EletroSul. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 27, processo 48.500.00.12.33.2017.7.1. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica C3E. T, com vista a comprovação e revisão de custos incorridos no atendimento da Resolução Autorizativa 6.766.2017. Diretor Sandoval de Arujo Vitosa Neto. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a décima sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado, muito obrigado.